Para quem falar que eu estou mostrando uma cita hoje com uma super dica, eu estou com uma Kawasaki Ninja 400 Foi feito troca de óleo, como vocês viram no outro vídeo agora aí Agora se é a substituição, se é feita a substituição das pastilhas de feita traseira Super dica que eu tenho hoje aqui, ó É essa aqui, ó, já estava bem fininho aí como vocês estão vendo Essa aqui é a original da moto E muita gente vai procurar da Kawasaki mesmo E é caríssimo E eu encontrei essas aqui, ó, que deu certinho aqui, ó Certinho, certinho Mas em conta, né Ela vai dar na CB300 aí, ó Sem ABS CBX 150 Twist Na Infão BS 135 ED Sandal, Web 100 Na Super Tenerê Em várias motos Cadê que aí, galera? Quando for fazer a substituição de pastilha Vocês procuram aí Uma marca similar que dê Que é original Kawasaki Ninguém aguenta, né, o valor, né? Entendeu? Aí, ó, acabou as pastilhas E vai ser substituída Guitar nova, ó Beleza? Super dica, Dr. Motos Mas cê tem um vídeo rápido aí Indicativo, explicativo Isso aí, galera, ó Kawasaki 400 Ninja aí Só é substituir as pastilhas de freio Pode procurar uma similar aí, baratinho Que você acha, beleza? Beleza? E aí